Oi, aqui é o Mestre Digital e nesse vídeo eu vou te mostrar como você faz para importar uma tabela de um PDF para dentro do Foundry de uma forma relativamente fácil. Aqui eu tenho uma tabela gigante e aí eu quero que ela se transforme em uma tabela Foundry VTT. Como que eu posso fazer isso? Primeira coisa, você vai abrir aí o seu PDF, você vai copiar sua tabela, vou aqui selecionar e vou copiar a tabela inteira de uma vez. Você vai precisar do editor de texto chamado Notepad++. Você pode usar um ou outro desde que você conheça o atalho que eu vou te mostrar lá. Mesmo que você não saiba como fazer a parte de remover espaços indesejados, você ainda pode fazer manualmente, só que vai te dar muito mais trabalho. Colei aquele texto que eu copiei do PDF e ele está aqui. Agora, o que que você precisa entender? Para a gente transformar isso aqui tudo de uma única vez em uma tabela Foundry VTT, você precisa entender que cada linha representa uma entrada na sua tabela Foundry. Ou seja, se eu colocar isso aqui do jeito que está, essa primeira parte que eu selecionei aqui é uma linha, uma entrada na tabela Foundry e essa outra aumenta em um passo é outra entrada na tabela da Foundry e você não quer isso. E aí qual que é o jeito que você teria que fazer manualmente? Você vem até aqui, aperta deletar e tira o salto de linha. Mas o Notepad++, ele te dá um atalho. Você seleciona aqui, por exemplo, eu selecionei essa primeira e essa segunda linha aqui e aperta Ctrl J e ele remove para você. não tem grande benefício quando são apenas duas linhas, mas a partir da terceira linha já te ganha bastante tempo. E aí você rapidinho aqui ó, vai selecionando e juntando o que representa uma única entrada no Foundry VTT. Então vocês estão vendo como tá ficando? Tô pegando aqui, eu prendo para essa linha 56 aqui. Eu tô selecionando aqui a de baixo, tô selecionando de cima, Ctrl J e olha que legal. essa aqui ó, que são quatro linhas, Ctrl J virou uma única linha. E você vai fazendo isso até você finalizar a sua tabela aí. Uma vez que você tenha terminado, você vai copiar esse monte de linhas de uma única vez. Seleciona tudo, Ctrl C e copiar. Agora você vai entrar no site que eu tô te colocando aí na descrição do vídeo, que é exatamente isso que você tá vendo. Aqui você cola o texto que você copiou. Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar cada linha e transformar em uma tabela Foundry e cada linha é uma entrada na tabela Foundry. Então serve para outras coisas também. Então você pode colocar cada linha que se for adicionando aqui, ele vai te gerar uma entrada na tabela Foundry. Então é bem legal isso daqui. Então você só cola aqui ou então você cria sua tabela aqui e aí você coloca converter. Ele vai te gerar aí um textão, que é o arquivo JSON com a tabela Foundry VTT. E aí você vai ter que selecionar isso tudo com, por exemplo, Ctrl A, copiar, Ctrl C e aí você vai criar um arquivo de texto e colar isso dentro desse arquivo de texto. E aí você o que que você faz? Você vem aqui ó, criar tabela. Você pode dar o nome que você quiser, não importa. E aí nessa tabela que você criou, o que que vai acontecer agora? Você vai clicar nela com o botão direito do mouse. Você vai colocar aqui importar dados e aí você vai selecionar o arquivo de texto que você salvou. ele te abre essa caixa e você coloca aqui escolher arquivo. Tem que ser, você tem que ter salvo em um local fácil para você achar no seu computador. Ó, selecionei aqui, vai estar aparecendo o nome do arquivo tabela.json e eu coloco importar. Agora eu vou consultar a tabela e ó que legal. Em muito pouco tempo eu consegui transformar aquela tabela inteira, deixa eu mostrá-la aqui, essa tabela inteira em uma tabela Foundry VTT. provavelmente dependendo aí da tabela que você tiver, você vai vai ter que ajustar a fórmula de rolagem na tabela. Essa tabela é uma tabela que você rola 2D6 e o resultado você é o que sai. Então por exemplo aqui ó, essa primeira opção aqui, se você tirar um 1 até um 3 nos 2D6 é a opção que sai. E aí você tem que ajustar a forma para isso. A fórmula que faz você rolar em 2D6 aqui tranquilo é isso aqui ó, 1D6 vezes 10, mais 1D6. E aí você só ajusta manualmente aqui os valores. Então ó que legal, 1 4, 1 5 e assim vai. E aí é só rolar sua tabela, usar sua tabela aí no Foundry tranquilamente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado gostado de mais essa, curtam e compartilhem esse vídeo. E até a próxima!